Não aguantar não, passa não, limpa a fossa. Olha o fuzil, olha a maguinha aqui, é a maguinha balantando o rato. É, é delícia não, maguinha? Aita maravilha! É assim, as delícias, não é que eu vou descansar, tem as delícias acontecendo aqui. Foi minha casinha, olha lá, delícia, o moço tá trabalhando. Deixa o moço trabalhar, deixa, deixa o moço trabalhar, deixa o moço trabalhar. É, vem pra fossa.